Bom galera, hoje é dia de caça, vou aproveitar aqui, estou sozinho aqui, não estou na minha base, eu estou sozinho, aproveitar porque a gente está sem munição, estou com pouca munição, a gente está com muita pouca comida também, tem bastante pouca comida e a gente tem que sobreviver, estou vindo para o lado da floresta aqui, estou sozinho aqui, aproveitar que tem poucos zumbis, nesse lado aqui da floresta não tem zumbis, então vou caçar aqui, vou aproveitar. Está chovendo esse lado daqui, vou caçando aqui, vamos andando aqui, para lá não é mais floresta, vou até esse lado de cá, está chovendo agora, esse é o problema. Bom, vamos andando aqui, vamos ver se a gente encontra algum animal, igual a Deus. Tem fogo melos aqui, vamos lá, vamos andando aí, vamos para a galera. Tem que tomar cuidado, pode ter muito cuidado. eu tô tranquilo tem que pegar mais agora as áreas de mata então vamos ficar por aqui no rádio tá ligado então na base lá tá um menino lá e eu vou tirar nosso percurso aqui e aí 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 Boa, boa. Esse alimento aqui já está bom para a base aqui, mas eu vou caçar mais, quanto mais alimento melhor para a gente ir. Está esperto, está esperto. Isso não fica mais saturado. Esse aqui foi um raio, será? Essa área aqui de neve aqui não vai ter mais nada. Está chovendo demais, hein? Acho que já estou bem luz da minha base, né? Fico com medo. Fico com medo. Fico com medo. Fico com medo. Quanto mais comida, melhor para a gente aí, porque a gente está totalmente sem comida agora, totalmente sem comida. Hoje não é bem favorável para mim não, hein? Hoje não é um dia de caça, caça, caça e caça assim não é? Hum, o dia do povo aqui? Isso é muito bom, caça, caça. Nossa, está chovendo demais para esse lado, cara, não sei porquê. Daqui a pouco vai escurecer, eu já perdi contato com os ninhos no rádio, não sei se acabou a bateria, o que vai acontecer. Mas eu vou ter que tomar cuidado agora porque, não sei, eu peguei bastante carne aqui, mas o problema é que eu estou muito longe da minha base, mas tem que tomar cuidado agora, velho. Pode acontecer de fim daqui agora, vou continuar com o que andando. Isso, eu vou por aqui, pegar minha carne ali. A gente está cheio de zumbi aqui. Mais carne. O problema é onde está a minha base agora, meu. Eu não tenho mais contato com os moleques. Estou sozinho, praticamente perdido, né? A chuva passou, mas eu estou com medo desses zumbis aqui, meu. Porque eles não me viram ainda, mas aqui está bem complicado agora. Deixa eu subir nessa torre aqui. Eles só acham alguma coisa, mano. Eu acho que não me viram ainda, eu acho. Não me viram. Está tranquilo ainda. O problema é onde que eu estou, velho. Eu estou... Nem eu sei onde eu estou, velho. O sol está... Já vai cair a noite, né? Agora eu compro com o meu lado porque eu estou muito longe. Eu não sei onde que eu estou, né? Praticamente eu não sei onde estou. Eu tenho zumbi aqui, ó. Para cair na noite aqui vai ser muito complicado para mim sozinho aqui à noite porque... É... Pode vir horda de zumbi para cima de mim e eu não tenho muita munição. Assim, eu até tenho, mas se eu ficar atirando... Vai ser complicado para mim. Eu vou tentar me abrigar em algum local aqui e ver se eu consigo alguma coisa aí, mano. Tem cogumelo aqui. Tem cogumelo aqui. Esse aqui é muito bom também. Já acabou a noite. Ixi, agora eu compro com o meu lado. Não sei onde que eu estou. Estranho que o zumbi está quieto. Esse lado da mata aqui tem alguma coisa ali, hein? Caraca, mano. Dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta. Tiro. Não sei onde que eu estou. Olha a horda aqui, ó. Muito zumbi, velho. Vou ter que me permanecer aqui na floresta. Eu acho que vou entrar... Tem uma construção ali, logo ali, ó. E vou acampar. Vou ter que acampar e até tentar entrar em contato com a base lá porque... É... Eu estou perdido. Totalmente perdido aqui, velho. Vim caçar. Tem zumbi. Tem zumbi aqui também. Nossa. Esse zumbi é mais forte, velho. Nossa, esse zumbi é muito mais forte. Corre, velho. Corre, corre. Eu vou para a base ali. Eu vou ver o que acontece aí. Eu vou tentar entrar em contato com a... Com a base lá porque... Ixi, tem que mostrar para cá não. Tem uma aqui e outra ali, ó. Tem contato lá. Porque ela é mais alto também. Estou indo para lá agora. Vou colocar uma torta aqui para não ficar escuro. Entrando aqui. Deixa eu colocar uma torta aqui para não ficar escuro aí. Eu vou ter que fechar aqui, ó. Ficar esperto aqui. Eu vou ter que ficar esperto aqui. Mas acho que zumbi não vai vir aqui não. Vou deixar o dia amanhecer aí. Eu vou ver se eu consigo entrar em contato com a base aí. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tchau. 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 Tchau.